Música Tá filmando? Vídeozinho, vídeozinho Vídeozinho Nós com o cara amassada Por que você acordou de novo? Eu acordei... 5h15 da manhã Cara, eu acordei 4h45 Delícia, hein? Vamos dormir? É o metal É o metal que faz isso com você, cara Ele quer ser o metaleiro aí, ó Metaleiro é isso aí, cara Tá vendo? Descuração assim Vídeo, tudo bem? Olá Olá galera Vídeo, vocês que dormiram Vocês que dormiram Parabéns pra vocês Mas essa é a vida do metal cara, ostentação, acordar, acordar as 4 da manhã, voar as 7 horas, atrasou né, 7 horas, 7 e meia, atrasou, é isso, ostentação do metal, acordar cedinho, de lhesa. Bom, finalmente, depois de algumas horas viajando até chegar aqui no destino de Belo Horizonte, consegui dar uma descansada e agora vamos para a passagem de som né, que é uma das fases mais importantes do dia do show aí, então, trabalhando aqui ó, que vista bacana do meu quarto aqui ó. Muito legal, é isso aí, hoje tem Rebirth of Shallows Tour, com meu parceiro aí do Falasque, vamos lá, vai ser massa, metal. Então, a gente tá aqui no palco do Music Hall, o mais legal é que a gente toca aqui hoje, e ontem foi no mesmo lugar, nesse mesmo palco, foi o show do Rich Cottson, que é massa. Olha, que da hora. E eu sou fãzaço dele né cara, adoro as músicas, ele é um baita guitarrista, adoro ele cantando. É foda. Meu ídolo cara, e ele ainda é gatão assim ó, sarado. Nossa, e você Betão, o que você tem é declarado o Rich Cottson? Pô, fudido, assisti três músicas dele ontem aqui com Aquiles e com o... O cara chegou atrasado, cheio, cheio, caralho. Tô comendo batata frita, é um animal, o cara é. Cara, deixa o Rich Cottson tocar lá, eu tô comendo batata frita aqui. E agora ele não toca mais com palheta né? Sim, pode tocar com palheta. Caralho, só com o dedo, só na dedada, só na dedada agora. Beleza. Ah, bem. Liga a voz. Aqui, pô. Tô com os sedentos pelo rock. Tô com os sedentos pelo metal? Olha aí. Tô com os sedentos pelo rock, pra fazer o rock de verdade. Ai, cara. Aí ó, metal aqui. E aí? Pra mim lá. Vá aqui. Aqui, vamos lá para o Metal, em Belo Horizonte, vai ser massa, vai não Beto, vai ser legal, vai ser foda, pronto né, vamos lá né, chumbar né, chumbar, chegar chumbando, é a hora, é a hora, é a estreia, essa é a hora aí, agora não tem como voltar mais, agora o vai ou racha, Jogar um aqui, oi, quem está aí, vídeozinho, vídeozinho, isso aí, você tem o Edu aqui, o Edu não vai cantar hoje, o Edu não vai cantar hoje, o Edu ele pegou uma virosa, eu vou cantar no lugar dele, mete um playbackão, não, eu canto cara, você canta, você garante? Garanto, a que eu mais meto fiche é a Spare of Fire, caraca, essa é top, essa é a região de conforto, essa aí, essa é de leve E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau, tchau Vem da polícia Tchau, tchau 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 Voltando pra casa agora 4 horas da manhã Saindo do hotel aqui Destruído, cansado, sem dormir Mas foi muito bom Show aqui em BH Experiência incrível Tocar com Aquiles, com Fábio Com o Egu já parceiro do Omar Mas sempre gostou de estar Em cima do palco Com grandes férias aí Dos lendários Os dinossalos do metal Que rabinho Foi muito legal Muito emocionante Agora vamos esperar aqui a galera Cargar a van e para o porto O Diogo está aqui Olá E aí, vamos pro show? Finalizar, né? Finaleira Agora só dia 21 No Rio de Janeiro Isso Cara, aqui está só a capa Porque a alma já foi embora por muito tempo Capa do Batman A famosa capa do Batman Nossa Saímos do show Tomar um banhinho Só Um hotel Pegar as coisas E... Eu não sei vocês Mas eu... Eu dormi mesmo Só... Duas e meia da tarde No mínimo Eu também É... É verdade Você vai pegar ônibus aí É... Descer para o litoral Tchau 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 Tchau